Gente, para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, hoje eu estou aqui na casa do Zé Carlos, essa terra aqui é do Sindôzinho, eles estão ali preparando um porco, aí eu vou estar descendo lá para mostrar para vocês, hein? Hoje vai ser feita aqui linguiça, vai ser feita a carne na lata, vai ser feita a murcia e vai ser feito chouriço, um porcão danado ali, eles estão acabando de preparar ele lá, já está em cima da pia ali, da mesa ali, aí eu vou para lá para estar mostrando para vocês, aí se vocês gostarem do vídeo, vocês vão lá, vocês compartilham, vocês se inscrevam, você dê seu like, tá bom? Vamos lá mostrar o passo a passo para vocês, hein? Como é que é aqui na roça em Minas Gerais, hein? Tudo de bom para vocês, desde já, um grande abraço, hein? O Zé Carlos foi ali soltar umas vacas ali, tirou o leite dela já, hoje de manhã, aí vai soltar para para a varja ali, ficar mais para cá, senão elas estranharam aqui, ó. e o tempo aqui já está mudado hoje, o tempo está para chuva, já está até meio lubrinando, aí, ó. Vai colocar ali, vai levar lá, lá para que a varja, lá de baixo, lá, e depois vai voltar para mexer com o porco, né, Zé Carlos? É claro, daqui a pouquinho estamos aí. Aí, ó, vai prender, vai prender lá para poder voltar para mexer com o porco ali, aí é um lugar muito bonito aqui, gente, ó. Olha lá como é que está, as nuvens estão escuras, ó, graças a Deus, ó, nós temos um tempo aqui sem chuva, mas agora eu acho que, Deus abençoando, vai dar uma lubrina para nós aqui. Aqui é a casa ali, ó, onde está sendo, vai ser preparado o porco ali, ó. O quintal da Dom Soeli aqui é bem bonito, ó, cheio de planta aqui, de flor, ó. Aí, ó. Oi, Ian. Esse quintal aqui é bonito, não é? É. Cheio das flores da sua avó, ó, aí, ó. Tá vendo aí, ó? O nome dela é coruja. O nome dessa cachorra é coruja? Aham. É sua? Aí, ó, cachorrinho do Ian, o nome dela é coruja, ó. E essa planta aqui, gente, mostrar para vocês aqui, ó, ó como que ela está bonita aqui, ó. Toda. Tomou conta do vaso tudo, ó. Aí, ó, cada coisa, cada coisa bonita aqui, ó. Daqui a pouquinho nós vamos lá, hein, ó. Pera aí. Vai, começou a lubrinar mesmo, Sinto. Vai chorrer para nós, se Deus quiser. Tá bom. Aí, ó, continuando aqui, ó, na varanda dela aqui. Mãe, por que eu gostei aqui no seu... Vou dar com a Shakira aí, tá? Shakira? Uhum. A cachorra aqui, ó, o nome dela é Shakira, né? Ela é brava. Ela é brava, Ian? Uhum. Aí, ó. Todas as flores aqui, ó. Porque aqui também se mexe com o horto, ó. Tem plantação de mandioca ali, ó. É com o casto aqui. Tá preparando uns canteiros novos aqui, né, Ian? É, tá preparando uns curral aqui. Escurral também, né? Vai mexer, né? Solta as vacas para lá, ó. Aí, aqui, ó. Aqui tem as couves, ó. Bastante couve aqui, ó. Isso aqui tá fazendo assim, ó. Preparando aqui para poder reformar, né? É, para fazer um... Para poder plantar a cebola de novo. Aí, ó. Onde estão as couves ali, ó. Tem couve, tem cana caiana plantada. Tem tudo aqui, ó. É para todo mundo chupar. É. E aí, vai replantar essa cebola aqui, ó. É. Vão lá, então, mostrar onde eles estão mexendo com o porco ali, né, Ian? Não, amor. Ô, Ian, você tá com essa roupa assim? É para ir aonde essa roupa desse jeitinho? Ihhh, lá... Na outra fazenda. Vai na outra fazenda? Aham. Tá certo, aí. Mas agora não, né? É. Só depois de nós acabar de preparar tudo aqui, né? Ô, Zé Carlos, já acabou de preparar o porco lá? Já pelou? Já... Já destrinchou ele assim? Agora vai ser feito o que aqui hoje aqui? Deixa eu te falar com você. O cindor é coba criada ainda estranha, né? Aham. E a açougueira aí já preparei melanochiclavinha, mas preparei muito primeiro. Ele já descarniu ele todo. Agora vai comer... Vai pôr a mão na massa, começar a mexer para nós... Depois encher uma linguiçinha, né? É. A açougueira está aqui, né? Tá. Tem um açougueira com esses com arroz. Eu até não gosto muito com arroz, não. Mal come igual a gente grande, viu? Esse negócio não é muito bom com arroz, não, né? Não, não é luxo, né? Aí, ó. Aqui está barrigado, ó. Depois vai ser limpo a barrigada. Vai fazer mucinha também? Vai fazer mucinha? Aí, ó. O cindor é coba criada. O cindor é bem que Deus guarda. Senão não adianta. Vai fazer mucinha, vai fazer tudo. Aqui a máquina de cortar a carne já está aqui, ó. Os limão. É. Aí, ó. E o porco está aqui, ó. Já está todo... Ele já está deitado aí em cima, né? Já separou tudo, os pernil, ó. Já limpou tudinho, ó. Aqui tem um cabrito... Aqui tem um cabrito cheio de pinga. Está errando. Não, mas ele é um depósito mesmo? É um depósito por pinga aqui. É um cabrito. Ué, rapaz. Cabretinho. Aí, o Zé Carlos mostrando aqui, ó. Um bichinho de por pinga. Aqui tem a torneirinha para nós tirar a cachaça nela, ó. Ué, rapaz. Isso aqui é mesmo, ó. É original. Aqui também nós temos a minha cachorrinha que criou ontem, ó. Onde você até criou? Criou ontem? Criou, ué. Ah, rapaz. A minha cachorrinha criou aqui, ó. É uma pinchezinha ali. É. Três, né? É, três. Três, olha lá. Três. Criou três. É luxo, né? É linda aqui, ó. Ó, aí. Está duro, Zé Carlos. Que bonitinho, rapaz. Aqui, gente. Os pincheszinhos, ó. É, aí. Que menino, né, rapaz? É. Ele não acordou, não. Ele não acordou ainda, não, né? Não. Então esse cabrito aqui, Zé Carlos, a cabeça dele é original mesmo, né? É original. Esse bicho aqui é... Olha aí. Ó, Bacchiari, nós pode... Aqui, a gente pega aqui, ó. Nas torneirinhas aqui, para tomar uma. Né? Aham. Chega aqui, você põe por aqui. Aham. Enche aí. É, ué. Nossa, rapaz. E aqui, gente, nós estamos no córrego... Aqui é Firmino, né? Aqui ou é o nome do córrego aqui? Firmino. Nós estamos no córrego dos Firmino, ó. O dono da fazenda, senhor? O dono da fazenda é esse aqui, ó. É. O Sindôzinho. É o dono da fazenda. Aí, ó. É o Ianzinho. Já começou a descarnar aqui, ó. Quer pôr uma tábua de baixão? Não é a tábua de... Tábua de... Tábua de... Tábua de plástico. Ô, 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 ô. O Sindô, vai fazer carne na lata também? Ou só a carne vai aproveitar e fazer linguiça? Fazer linguiça, fazer carne de lata. Ah, vai fazer tudo, então. Aham. O preparo vai ser todo o preparo, então. O Sindô, gente, é assim, ó. Porque aqui, esse vídeo aqui, nós estamos fazendo aqui no córrego dos Firmino. Piedade Caratinga. A sua terra aqui tem o nome assim, Sindô? Sítio 3S. Sítio 3S. Aqui, senhor. Dizendo que aqui é o sítio 3S. Cachoeira de Bajá, tá limpo, hein. Vamos lá. Não, para aí, gente, tem brinco. Se pega esse merda, mas... E vocês estão vendo assim que ele está trabalhando assim, ó. Nessa rapidez assim, porque ele já mexeu com açougue 16 anos, né, Sindô? 16 anos. Aí, ó. Agora ele... Ele... Ele parou de mexer com açougue agora, mas continua criando uns porco caipira, assim, para a despesa dele aqui, ó. Despesa da família. Para ter um pouco, assim, de procedência boa, né, Zé Carlos? Caipira mesmo, né? É que na propriedade, né, você sabe como é que ele nasceu e sabe até como é que ele já morreu, né? É porque... É verdade. Tem sadia, né? Tem sadia, é. Porque aqui é tratado, assim, com trato sem... Sem... Natural, né? Milho mesmo. É, justamente. Milho. Soro, milho, né? É, porque a gente não dá ração nem nada, não dá quase nenhum para crescer, nem nada, porque é só no... Hum... Só no natural mesmo. Nós estamos na parte de cima aqui, que é o curral, que eu mostrei no outro vídeo para vocês. Diz o... O Zé Carlos que criou... Criou duas, né, Zé Carlos? É, criou... Não, depois você criou... Você criou quatro. Criou quatro? Uhum. Você está colocando um fubazinho para essa aqui, ó. Tá. Aí, ó. Na cocheira aqui. Já está vindo aí. Como é que eu mando essa vaca aqui, ó, Zé Carlos? Essa aqui é a estrelinha. A estrelinha. Essa aqui é a chita. Aí, a chita chegou. Aí, ó. A estrelinha, a chita, está chegando tudo aí, ó. O bezerrinho novo ali, ó. Ela pega, Zé Carlos? Não, né? Não, pega, não. Você, ó. Amor, ela... O boi é o cheiroso. O boi? O boi é cheiroso? Você vai ficar cheiroso, rapaz? Olha lá. Dizem que o nome do boi lá é cheiroso, ó. Aí, ó. Isso daí é o baracu trono, o meu boi aí. Aí, ó. Tudo... Tudo... Comendo a ração aqui, ó. Fubazinho para essa aqui, ó. Vem cá aí, ó. Vem cá aí, ó. Vem cá aí, ó. Não, não. Vem cá, rapaz. Vai lá, Ia. Vem cá. Ele não pega, não, Ia. Vem cá. Olha lá o touro lá. Vou pegar um pedaço de pau. Você não quer ir, não? Não. Tem a mara. Está tudo bonito, né, rapaz? As vacas bonitas, né? Vem cá, Ia. Vem cá, Ia. Vem cá. Vamos passar aqui. Doido. Agora, amor. Vai. Ó. O Ião fica só de longe, aí, ó. É, o Ião tem medo demais. Fica só de longe. Vai, cara. Eu estou lá na costa de boca. Vai, bora. Não joga pau na vaca, não. Ô, Zé Carlos, você... É, é, é. Você colocou mais uns franguinhos ali, né? Uns pintinhos, né? É, rapaz. Aqui eu tenho uns. Uns peipirão aqui, né? Esse aí é caipirão? É caipirão. Aí. Esse aí é pra nós engordar, pra nós... Ah, rapaz. Aí, ó. Ué, rapaz. Tem muito. Tem muito, tem muito esse aqui. Tem um pinhadinho aí, nem está crescendo aí. É, já tem uns... Uns... Já tem uns 18 dias esse frango. 18 dias? É. É, aí... Foi quantos? Você comprou quantos? É. 30. Ah, comprou 30. É. Bom demais, ó. Vai sair uma remessa boa então, né? Ah, vai começar a comer carne de frango, aí não... Não vamos parar, não. Não é só de porco que come carne, não, né? Ali pra trás tem também, Zé Galo? Ali pra trás tem as... Tem as... As botadeiras? É, as botadeiras. Aí as botadeiras. Ah, gente, ali, ó. Isso aí é as galinhas poedeiras, ó. Olha lá. Tudo feito os nin delas ali, ó. Aí, ó. E comida aqui... Não tem esse negócio não, né? A galinha enche o coxo mesmo, né? Tem que comer pra botar dois roxos por dia, né? Eu dei pra uma coisa. Hum? Eu tenho um monte de boi aqui. Tenho, ué. Tem bastante. Aqui tem mais aqui. Tem mais galinha aí? Não, tem boi. Ah, os outros estão aqui. É, deixa eu... Deixa eu levar aqui o barulho. Mais boi, Jair, que eu tenho. Nós estávamos mostrando lá em cima pra vocês os gados, dando sal pra eles lá, ó. Aqui já está a dona Sueli já colocando fogo na fornalha aqui pra poder fritar o... O torcinho, né, dona Sueli? Aqui, né? É, ó. Aí, ó. Vai ser tudo frito aqui, né? Olha o meu chapéu de fumaça. Olha o chapéu. Aham. Ali, ó. Vem, hein? Vai tacar fogo aí pra daqui a pouco já vem pra panela pra cá, se Deus quiser. E o sindôzinho continua ali, ó. Picando o torcinho, ó. Já descarnou a carne, ó. Aí, ó. Vamos que vamos, né, Ronaldo? Você está separando ele, sindôzinho? É, estou tirando o torcinho pra fritar. Aí você separa tudo. É, eu tiro o torcinho da pele. Aham. E o meu avô vai... E o meu avô vai lá pra cá. Aí frita rapidinho, né? Frita, depois tem que moer, né? Muita coisa boa. E aqui, ó. Aqui vai ser pra feijoada depois. Aqui, ó. Olha os mocotó aqui, ó. Esse aqui vai ser pra mucia, ó. Que é os miúdos. Os miúdos tá tudo aqui. Vai ser pro preparo da mucia. Tem lugar que eles falam mucela, né? Aqui em Minas, a gente tem o costume de falar mucia. Terminou de picar todo o torcinho, ó. Agora o sindôzinho tá preparando ali. Uma suã. Uma suã, né? Parece comer com arroz. Porque aqui, né, sindôzinho? Toda vez que mata porco assim, tem esse... Essa tradição, né? É. Fazer uma suã com arroz, ó. Um tutu. É. Uma coisa. Que a suã, gente. Vocês que assistem, viu? Tem lugar que eles falam é os pinhaços, né? Os pinhaços do porco. Tem muita gente que pergunta, sabe, sindôzinho? O que é que é suã? Em outros lugares, sabe? Vocês falam espinhaço, né? É. É a coluna do porco. É a coluna do porco, ó. Aqui nós falamos suã. Acabou de picar o torcinho todinho ali. Vocês viram que tiraram da pele, ó. Agora tá moendo na máquina aqui, ó. O sindôzinho tá moendo aqui. Porque aqui é mais rápido, né, sindôzinho? Pra fritar, né? É bem mais rápido. Fita, você aproveita ele mais. Aí ele solta bem mais a gordura. Aham. Ô sindô, você que usava aqui as máquinas elétricas, era rapidinho agora... Ah, era outra pegada, né? Tem que moer na mão assim. Agora eu tô sofrendo aqui. Tá igual quando você começou o açougue, né? Tá pior. Que ele tinha açougue, gente. Trabalhou 16 anos com açougue, agora parou. E agora tá fazendo tudo manual aqui, ó. E ali, ó. Lá na fornalha, lá tá... Os miúdos. A sua idê colocou pra fritar os miúdos aqui, ó. Que é pra fazer a mucinha. Aí, ó. Tá cozinhando tudo aqui, ó. Os miúdos. Ajeitado no fogo aqui pra nós... Acabar de... De cozinhar eles aqui, ó. E ali dentro tá sendo preparada a... A suã, né, Sueli? Eu vou comer com arroz, né? Aí, ó. Bom demais, não é? Bom demais da conta, né? Se matar um porco, não fazer açougue com arroz, parece que não matou um porco, né, Sueli? Aí, ó. Tá dando uma fritada nela aqui que depois coloca no arroz, né? Aí é desse jeito, gente. Minas Gerais é desse jeito, ó. As tripas aqui já tá quase tudo lavado, ó. A Sueli já lavou tudo. Aqui vai fazer o chouriço, vai fazer a mucinha, ó. Tudo com essas tripas aqui, ó. E aqui tá todas as peles, ó. Separou, separou tudinho, todas as peles aqui pra depois fritar. A Sueli ficou pronta aqui, ó. Ó só o panelão que tá aqui, o tacho. O meu é na rabudinha, né? Eu gosto de comer na rabudinha. É maior. É maior. É na rabudinha. Você come nessa frigideira aí? É nessa frigideira? Isso aqui é luxo pra não comer na panela. Não tô comendo prato, não. Cabe mais, né? Cabe mais essa aí. A madrinha, a madrinha, a madrinha da... Olha lá, olha pra lá a madrinha. Olha ali, olha lá. Aí eu. Nós tava descascando o alho, terminou lá. Sueli, Sueli. Sueli, tá ali na torre. Sueli, tá comendo na panela. E vamos mandar a brasa agora. Gente, não vou mostrar pra vocês não, hein? Que tutu, é? Tutu com suã de porco. Eu vou te falar, você. Quem falar comigo que não gosta disso aqui. É bom demais, né, Zé Cá? Não, quem falar comigo que não gosta de um tutu com suã de porco, não conhece a pegada do calmoio, não, hein? Então tá bom, gente. Vamos lançar também aqui. Só na faca. Só na faca. Só na faca. Esse aqui é do jeito antigo mesmo, né, Sindorzinho? É. Picando na faca, ó. Vou fazer a linguiça. Fazer a linguiça um pouco. Mas um pouco você vai moer ali, não vai? Ah, não. Vai picar tudo? Ah. Aí, gente, ó. Vai fazer... Vamos moer só os negócios pra fazer mucinha. Só os da mucinha. Só os mil. Aí, ó. Não vai passar na máquina lá. Só passou o torcinho lá. Vai ser tudo na... Na faca. Na faca mesmo. Pra quem já foi açougueiro de 16 anos, então é moleza, né? Se fosse pra mim, era difícil, Sindorzinho. Agora, você que já tem costume, né? Meia hora. Meia hora? Aí, ó. Meia hora pra picar... Pra picar um porco pra fazer linguiça. Aqui o sistema é bruto, gente. Piedade, caratiga, Minas Gerais, ó. Agora aqui, ó. Já foi separado um aqui. Que essa aqui vai ser feita a carne de lato, não é? Essa aqui? É a carne de lato. É, ó. Aqui vai ser frita. Já tá temperado. Já tá toda temperada, ó. E isso aqui é pra mucir, ó. Já tá cozido os miúdos do porco, ó. Foi tudo cozido já. É feita a mucir. E a Sueli tá ali fazendo o chouriço, ó. Então tá sendo feito de tudo aqui, gente. Nesse dia aqui, ó. Tá sendo feito a... A gordura lá. Tá fritando, ó. Vou mostrar pra vocês lá que ela tá tirando. O que foi moído é mais rápido pra poder... Pra poder fritar, ó. Aí, ó. Isso aí é da gordura. Pra fazer a gordura. É bem mais rápido assim, né? Do que os... Os pedaços grandes, né? Aí, ó. É uma... É uma turma aqui, outra lá. Todo mundo trabalhando. Vem cá, tá legal. Moe ali, ó. Aí, gente. Agora começou... Começou a moer o que é... Vai fazer a mucir, ó. É os miúdos. Não é, Sindôzinho? É os miúdos. Os miúdos do porco. Vamos fazer uma mucir gostosa aqui. Aí, ó. E a coisa é de primeira categoria, ó. Porque a mucir, vocês sabem, né? É diferente. Ela não tem sangue, não. Chouriço que tem. É. Coloca bastante tempero. Não é, Dom Sueli? É. O chouriço já tá pronto, já. O chouriço já tá pronto lá. Tá fervendo lá, né? Cozinhando. O chouriço tá cozinhando. E aqui é a mucir, ó. Aí nós vamos mostrar pra vocês. Nós tava pensando, gente, encher as linguiças, tudo com essa maquininha aí, ó. Mas deu problema nesse... Nesse funil aqui, ó. Ele quebrou. Ele quebrou. Aí o Sindôzinho trouxe isso aqui, ó. Isso aqui é chamado canhão, né, Sindôzinho? Canhão. Aqui, ó. É chamado canhão, ó. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Aquilo ali cabe cinco quilos de carne. Então rapidinho vai encher as linguiças ali. Depois nós vamos mostrar pra vocês, hein? Aqui, ó. Ele quer mostrar uma coisa especial pro mineiro mesmo, hein? Mineiro gosta mesmo. É um queijinho da hora. Feito de leite purinho. Isso aqui é leite puro, tá entendendo? Aham. Nós temos que ir na propriedade ao senhor, sabe? E nós faz uns queijinhos aqui. O queijinho é luxo. Aí, ó. Quem comer desse volta pra buscar. E esse aqui é aquilo. Esse aí não precisa nem fazer propaganda. O cara vem na porta buscar aqui, não vem, Zé Carlos? Não, aqui o nosso queijo aqui não para não. O nosso queijo aqui não para não. Aqui, eu te falo, graças a Deus, né? É coisa de primeira categoria, né? É, ó. Aqui a dona Sueli que faz, né? A dona Sueli tem uma mão pra fazer queijo deliciosa aí, ó. É, sabe fazer, né? Sabe, né? Nossa, bom demais. Aí, gente, vocês viram, né? Como um bom mineiro, né? Gosta sempre de um queijo, ó. E ali tem dois. Daqui a pouco eu vou levar um desse, hein, Zé Carlos? Nós vamos levar um. Se Deus quiser, primeiramente. Aí, tá quase chegando o ponto de poder pegar o canhão ali, montar as coisas e já ir enchendo a linguiça. Já vim pra levar ali, ó. Enquanto eles enchem lá, ó. O cidãozinho tá enchendo lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui que aqui agora tá a carne, ó. Pra fazer a carne de lata, ó. Tá toda temperada aqui, ó. E tá fritando aqui, ó. Aí, vocês sabem o sistema que é, né? Como que é que faz. Frita ela. Aí, depois que ela fritar todinha, né? Aí, coloca ela numa vasilha e... E com a própria gordura, tampa ela todinha. Ela tem que ficar tapada, porque senão não dá problema, né? Ela estraga. E aí, dura um ano, gente. Uma carne dessa aí, ó. Na lata, assim, ó. Não dura porque a gente come ela bem antes, né? Porque fica gostoso demais, ó. Aí, ó. Acabou de sair do fogo ali o chouriço. Aí, Zé Carlos. Saiu até fumaça, né? Hã? Eita, hein, ajeitado, hein? Fala pra nós aí. Você já tem só um chourição desse, né? Tá faltando aqui agora só uma gelada, né? Só o sol do fogo agora, ó. Tá até saindo fumaça. Ah, delícia, viu? Mas logo não saboreia estranho, né? Aí, enquanto acabar o serviço aqui, aí você vai tomar uma gelada, então? Não, vamos tomar uma friazinha e comer um chouriçinho, né? Aqui, aqui já tá temperando a mocia, né? Preparando aqui, ó. Jogar bastante pimenta aqui. É, aí fica bom. O tempero dela aí é o quê? É sal, pimenta, o quê? Não, é alho. Alho? Sal. Cheiro verde. Aham. Né? É. Aí fica bom demais, gente, aí, ó. Porque tem lugar, ó, Zé Carlos, que eles falam mucela, né? Na expressão tem mucela. É. Aqui em Minas Gerais é mucil, ó. É isso aí, ó. Os miúdos do porco, ó. Depois vai ser colocado nas tripas ali, ó. Olha o tempero que já foi feito aqui, ó. Tempero de alho. Esse aqui é aquele alho que nós estávamos descascando, né? É. Aí, ó. O alho que nós estávamos descascando aí, ó. Vai ser temperado aqui agora, ó. Tem que chegar, viu? Vai ser... Isso chama canhão, né? Isso é um canhão, Cidózinho. É um canhão. Aham. Igual eu falei para vocês, ó. Eu ia encher na maquininha pequena, mas... Ela deu problema nesse, nesse... Um desse aqui, ó. Deu problema. Ah, não. Ele rachou. Então vai encher aqui, ó. E é bem mais rápido também aqui, ó. Aí, ó. Já vai começar. Já vai começar. O procedimento é esse aí, gente. Ali, ó. Colocando ali no... No funil ali, ó. Mais como? Cinco minutos. É. Eu vou tocar aí, você vai tocar tudo. Não. Ele não quer. Ele não pode. Tem que tocar. Ele não está tocado. Eu tenho que controlar aqui. Ué? Aí, ó. Diz ele que é ele mesmo que tem que fazer ali. Ele tem que tocar ali, ó. E controlar. Senão não dá certo nesse, Cidó. Não funciona. Não funciona. Aí, ó. Uma já ficou pronta, ó. Olha o tamanho dela. Opa, Denis, bode. Aí, a baciada que deu de linguiça, ó. Está ficando pronta aqui, ó. A baciada aí, ó. E o balde também está cheio, ó. O balde está cheio aqui. A bacia está cheio. E a carne na lata lá está acabando de preparar, ó. Aí, gente. A gente chegou no fim do vídeo, hein. Um grande abraço para vocês, hein. Aí, ó. O vídeo chegou no fim ali. Fizemos tudo. Está lá. Guardado já. Está a linguiça lá. Está a carne na lata lá. Só falta esfriar agora. Aí, se você gostou do vídeo, tá bom? Deixa seu like. Compartilha. Se inscreve no canal, hein. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir, primeiramente, hein. Tchau para vocês. Fica com Deus, ó. Nós estamos aqui na terra do Sindôzinho, ó. E quem toma conta aqui é o Zé Carlos, ó lá. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço, hein. Tchau.